Aqui nós temos um povo tão feliz, um povo trabalhador, um povo que acredita e que sonha por crianças tão lindas e estudiosas, ô Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha sobre nós, Senhor, nesse dia abençoa cada família que representava, Senhor, a autoridade, Senhor em nome de Jesus, Paisinho, prospera esta terra, me dê sabedoria para governar e que eu seja a ponto de união, Senhor, em nome de Jesus abençoa cada um, Senhor, e obrigada, Jesus, obrigada, Pai, que eu possa te honrar, Senhor, no lugar que o Senhor me colocou Obrigada Aplausos 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 Aplausos